Música Autor e Thiago Veras da Rádio Tupi, que nem se fizesse inicialmente uma avaliação do jogo e a dificuldade que o Badafogo teve, principalmente no primeiro tempo, o domínio foi maior do Internacional. O que faltou hoje para o Badafogo ter uma qualidade maior de jogo e poder sair com um resultado diferente do estádio Nilton Santos? A qualidade maior é a tua análise, eu respeito. Eu acho que a gente tem que saber aquilo que é a nossa responsabilidade. A equipe sofreu dois gols que não pode sofrer contra o líder da competição. Está certo? Sabemos isso, isso é a nossa responsabilidade. Com isso nós temos controle. O Gatito fez uma defesa no jogo todo. Está certo? Essa é a grande realidade. O adversário não nos amassou, não teve toda hora a oportunidade de gol. Pelo contrário, o Badafogo chegou no primeiro tempo, podia ter feito gol, só que os critérios impedem de a gente poder entender melhor as coisas. Mas é aquilo, a responsabilidade é minha, isso aí é o que eu normalmente costumo fazer. O que mais me agradou, eu conversei com jogadores agora no fim, que foi ao final do jogo, três jogadores do Internacional vieram falar e falar da equipe do Botafogo. É uma equipe que está, de alguma maneira, conseguindo uma certa consistência. Hoje, perdemos o jogo porque falhamos nos gols. E sabemos disso e não vamos justificar com nada. Já conversamos isso com os jogadores. Gols que a gente normalmente não sofre. Nós tivemos a chance, fizemos gols, infelizmente não foram validados. Minha outra pergunta em relação ao time, a escalação não teve hoje o Ronda, também não teve o Luiz Henrique, o Nazário começou no banco. A gente vê que não só o Botafogo, mas outras equipes também têm variado bastante a formação titular. O torcedor vai ter que se acostumar pela questão física, calendário mais apertado, de ver realmente o Botafogo mudado em várias situações? Você vê ali os jogadores que jogaram, a estrutura da equipe se manteve com as variações que a gente tem. Agora eu tenho que salvaguardar, já que o futebol brasileiro não salvaguarda a integridade física dos jogadores, todas as equipes estão fazendo. Antes do jogo, conversando, o Internacional estava com quatro jogadores, o mais grave, o caso do Paulo Guerreiro. E todas as equipes estão assim. Eu acho que eu gostaria muito do final do ano, ver um estudo em relação ao número de lesões que nós vamos ter ao longo desse ano. Isso é relevante. Então, se você não salvaguardar mais ainda, nós temos um grupo muito enxuto, em termos quantitativos, com um grupo de jogadores que tem muita juventude nisso, e outros com um pouco de mais experiência, então eu tenho que, junto com toda a comissão, analisar isso e salvaguardar. Porque o problema não é o jogo seguinte, o problema é o que já está passado, o acúmulo que tem, que a gente chama de crônico, e aquilo que vai vir pela frente ainda. E não tem, né? Nós vamos jogar no dia 23 e no dia, salvo erro, 16, pela Copa do Brasil, dia 29 é o jogo do Bahia, então setembro, você está totalmente cheio de jogos. E a gente tem que, aquilo que eu falo sempre, estar com o olho aqui, trabalhar e ter um olho no futuro. Hoje, o Botafogo não sai daqui com um resultado melhor, em relação àquilo que a gente controla, que é a nossa equipe, porque no fundo nós vacilamos gols, porque o jogo até, na minha ideia, se apresentou com menos dificuldade até que nós esperávamos. Não esperávamos, né? Autore, boa noite. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Queria que você falasse, por favor, um pouquinho sobre a situação do Cícero. Houve uma declaração essa semana, do dirigente do Botafogo, Ricardo Rottenberg, de que ele não continuaria, até por conta do salário. E hoje ele foi relacionado e até entrou durante a partida, e a explicação do mesmo, é que foi uma decisão da comissão técnica. E aí, queria entender, por isso estou te perguntando, qual é o pensamento da comissão técnica, que, então, para o Cícero, ele está nos planos, ele será utilizado, ou ele vai ser liberado para negociar, Autore? Obrigada. Essa é uma lógica que a gente, rapidamente, de forma muito clara e objetiva, explica. Entrar de saída de jogadores num grupo é normal, porque um grupo de jogadores é um sistema aberto. Você está sempre construindo, ou seja, trazendo jogador e reconstruindo, na saída de alguns jogadores. Então, há uma situação, e todos sabem aqui, que enquanto os jogadores estiverem, eu vou utilizá-los da melhor maneira possível, porque sei aquilo que eles estão fazendo no dia a dia, em termos de nível profissional. Não tenho absolutamente nada a falar de qualquer jogador desses, que estão todos aqui, em termos do seu profissionalismo, a sua entrega no dia a dia, nos treinos e nos jogos. Enquanto estiver aqui, eu vou utilizar qualquer um, dentro daquilo que eu acho que é normal. Se amanhã ou depois for sair, o clube já sabe aquilo que tem que fazer. Eu estou aqui para contribuir, de alguma maneira, em termos de fazer com que o Botafogo possa equilibrar a sua folha salarial. Se saírem jogadores, o problema é meu, eu tenho que, porque a minha função é encontrar soluções. E até agora nós temos conseguido, e vamos ver o futuro aí. Nada me assusta, nada me dá receio. Com os jogadores que nós tivermos aqui, fizerem parte do Contel, eu vou contar com todos. Aqueles que tiverem que sair, vão sair, em função do que o Botafogo, como clube, determina. Acho isso, encaro com muita naturalidade. Mas a responsabilidade minha é fazer aquilo que tenho que fazer com os jogadores que estiverem presentes dentro do grupo.